Não é segredo pra ninguém que eu gosto de um conteúdo meio assustador na internet. Eu adoro ver vídeo de coisa realmente assustadora que eu encontro por aí. Grande parte do tempo que eu tô à toa na internet é vendo vídeo assustador, de sustinho, mas uma coisa que eu sempre odiei é terror merda sobrenatural, sabe? A maior parte dos vídeos no YouTube é, sei lá, eu bati três vezes no espelho à meia-noite e um fantasma entrou na minha casa e gozou na minha parede. E aí quando você vai ver o vídeo desse suposto fantasma que invadiu a casa da pessoa, é, sei lá, só uma sacola voando à toa no meio da sala. Então eu separei alguns vídeos aqui que me deram uma espécie de medo de verdade e eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui em um breve contexto rapidinho pra vocês entenderem que tipo de terror que eu tô falando. Basicamente eu tô viciado em ver câmeras de campainha, sabe? As câmeras que ficam na porta são câmeras onde você pode pôr na campainha da sua casa e sempre que ela detectar movimento ou sempre que alguém apertar a sua campainha ou bater na sua porta, você vai receber uma notificação do seu celular e você vai poder ver pela câmera quem que tá lá. Mas o ponto é, eu tô viciado em ver vídeo de câmera de campainha. Eu passei os últimos dias inteiros vendo isso porque, cara, isso leva a cada situação bizarra que vocês vão entender o que eu tô falando. Por exemplo, olha essa aqui. É de madrugada, o cara que postou isso falou que era em torno de 2 a 4 da manhã e uma senhora simplesmente chegou na porta dele, uma senhora que ele não conhece, e ficou com uma faca mexendo de um lado pro outro. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que, obviamente, ela tava em algum delírio relacionado a drogas, mas vocês podem perceber que várias vezes ela olha pra trás como se estivesse, sei lá, com medo de levantar alguma suspeita ou com alguém atrás dela. Praticamente o fato desse cara ter uma câmera dessas em casa salvou a vida dele, porque ela ficou tocando a campainha diversas vezes com uma faca na mão. É muito provável que se esse cara tivesse abrido a porta, essa velha provavelmente esfaquearia ele, porque claramente ela tá num delírio. E como eu disse quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que era um delírio relacionado a drogas, mas o mesmo cara que postou isso no Reddit depois explicou a situação, que uma semana depois, mais ou menos, falando com os vizinhos, ele descobriu que é uma senhora que mora na outra rua que sofre de um tipo de psicose. Então, realmente, era bem provável que ela fosse dar a facada nele, e no fim ela só tava sofrendo um caso de psicose. E eu acho isso realmente bizarro, o fato de alguém bater na nossa porta e poder tá tendo um surto, algum delírio, segurando uma faca, e a gente só... Tá ligado? Esse outro aqui tinha uma mulher sozinha em casa, enquanto o marido dela tava no trabalho, e a câmera da campainha não tava ligada no celular da mulher que tava em casa. A câmera da campainha tava ligada no celular do marido dela, que tava no trabalho. E aí, quando esse marido recebeu a notificação no celular de que tinha alguém batendo na casa dele, onde a esposa dele tava, ele se deparou com esse cara aqui. Eu acabei de ligar na sua porta, porque eu tenho algumas perguntas para você. Vocês podem perceber que ele tá repetindo várias frases sem sentido, como se estivesse encenando alguma coisa, e esse cara também, claramente, não tava muito são na cabeça. Pelo menos nesse dia. E aí, o marido da moça vê isso lá do trabalho dele e começa a ficar preocupado, né? Porque a mulher tava sozinha em casa e tinha um maluco esquisito batendo na porta, mas a situação vai de mal a pior. Mas a situação vai de mal a pior. Cara, imagina ouvir isso, imagina o cara no trabalho ouvindo isso, sabendo que a esposa dele tá sozinha em casa. Imagina ela do lado de dentro ouvindo isso. Pra mim, esse é mais um caso, como o anterior, que o fato de ter uma câmera dessas provavelmente salvou a vida da pessoa. E a naturalidade que o cara fala as coisas realmente é meio perturbador, sabe? A gente escuta gente meio psicopata falando essas coisas por aí, mas é muito raro ouvir alguém falando esse tipo de coisa com essa naturalidade. Além do mais, eu acho mais bizarro ainda quando ele sai da câmera, se distancia da casa e desaparece lá no horizonte. Porque por algum motivo eu me sentiria mais seguro tendo esse cara na frente da minha câmera, sabendo onde ele tá, do que ele desaparecendo na vizinhança. Eu consigo imaginar o terror que esse casal sentiu quando ele saiu do angulamento da câmera. E um pouquinho de contexto pra isso aí, é porque a moça tava consertando umas coisas em casa, e ele conseguiu ver ela pela janela, e viu que ela tava sozinha. Aí ele decidiu bater na porta e ficar encenando aquelas frases, como se, sei lá, ele fosse fingir que fosse alguma autoridade, eu não sei. E sim, essa situação já foi bizarra, só pelo que a gente viu, mas o mais bizarro de todos é que ele realmente planejava as coisas que ele falou. Porque na semana seguinte esse cara foi preso justamente por assediar mulheres com o uso da força, digamos assim. Completamente bizarro pensar o tipo de doido que pode simplesmente bater na nossa porta quando a gente estiver fazendo qualquer coisa dentro da nossa casa. Que é geralmente o que a gente interpreta como lugar seguro, né? Mas pera, pera, pera. Esse vídeo aqui é patrocinado pelo Youcine. Esse é um aplicativo pica, onde dá pra assistir um monte de coisa, filme, série, anime. Por exemplo, aqui tá cheio de filme em Full HD, até mesmo lançamento, e eu posso assistir no celular, TV, onde eu quiser. Até no PC se eu baixar um emulador pra Android. Tem série pra todos os estilos aqui, eu posso assistir qual eu quiser na hora que eu quiser. Tem também a aba infantil, onde tá cheio de desenho e série pra criança. E aí você pode dar o celular pra aquele seu primo chato que não cala a boca, e assim ele te deixa em paz. Apesar de que a coisa que eu mais assisti foi na aba infantil. E eu não tenho culpa, Scooby-Doo é muito bom. Tem anime também, onde eles atualizam praticamente toda semana. Ah, e eu nem mencionei a melhor parte. Você pode assistir gratuitamente vários canais ao vivo, de filme, anime, infantil, futebol. Tudo no conforto da sua cama e sem anúncio nenhum. E o cine. O link vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O aplicativo é facinho de baixar, então deem uma passada lá no site. Valeu. Eu encontrei esse aqui também, de mais um usuário do Reddit. Onde ele simplesmente acordou no meio da noite com uma mulher que ele não conhecia. Fazendo coisas estranhas na frente da câmera dele. Que puta merda, esse aqui não é tão assustador quanto os anteriores. Mas imagina se você acorda com uma notificação de que tem alguém na sua porta. E aí a pessoa simplesmente tenta colocar a câmera e a campainha dentro da boca. É meio estranho. Sem contar que igual os outros dois casos que eu mostrei, a moça também parecia estar ou sobre o uso de substâncias ou tendo alguma espécie de surto. O próximo é igualmente assustador, mas reforça pra gente como a gente tem que se cuidar antes de entrar em casa. Ver se não tem nenhuma espécie de doido perseguindo a gente. E é uma situação terrível. Aqui a moça tava chegando de noite em casa, abriu a porta normal. Quando de repente corre dois malucos dentro da casa dela. Como vocês viram, isso foi obviamente um assalto. Mas podia ser muito pior. Poderiam acontecer coisas muito piores. E reforça pra gente como a gente tem que se cuidar nesse tipo de situação. Entrando em casa ou abrindo a porta pra desconhecido. Claramente eles estavam de olho nela já. E eu acho muito bizarro como esse tipo de filmagem em câmera de campainha, câmera na porta, pega umas situações muito bizarras que a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Mas aí você acompanha vídeo de várias pessoas que só tem uma câmera dessas em casa. E acontecem as coisas mais bizarras. Eu me pergunto o que acontece na frente da minha porta de casa quando eu tô dormindo. E eu acho que vocês deveriam se perguntar isso também. Meu vizinho me mandou uma mensagem pedindo que eu fosse ver sua esposa. Porque alguém estava tentando entrar em sua casa e ela estava sozinha. Eu fui e não vi nada. Quando eu voltei e verifiquei meu telefone, foi isso que ele me enviou. O que sempre me pega nesses vídeos não é a questão de quando a pessoa tá na frente da sua porta fazendo merda. Quando a pessoa tá agindo de forma assustadora na frente da câmera. O que me pega nesses vídeos é justamente o momento que a pessoa desaparece da câmera. Quando ela sai do ângulo da câmera. Assistir esse tipo de situação é uma insegurança muito grande. Porque quando a pessoa some do ângulo que você pode ver o que ela tá fazendo. Você não tem como esperar se você lá não vai tentar entrar por uma janela. Se você não esqueceu nenhuma janelinha em casa. Janela do banheiro aberta, nada assim. E é algo que eu acho realmente assustador. Mulher com a boca aberta toca minha campainha no meio da noite. Felizmente eu não estava em casa. Felizmente eu estou em casa. Aqui é outra situação bem estranha porque o cara não estava em casa. Uma mulher que ele não conhece segurando um guarda-chuva. Porque o fato dela estar segurando um guarda-chuva faz eu pensar que ela está minimamente sã. Mas era tarde da noite, era um dia chuvoso. A mulher estava com guarda-chuva. Era uma mulher que esse cara não conhecia. E por algum motivo ela estava com a boca aberta como se estivesse gritando. Mas o vídeo só tem silêncio. E o próprio cara disse que não tinha barulho nem grito nenhum. Esse tipo de assustador aqui me pegou pelo desconhecido, pela curiosidade. Porque, sei lá, porque uma mulher que você não conhece. Uma mulher que, como eu disse, parece estar relativamente sã da cabeça. Parei isso no meio da noite tocando a sua campainha. É bizarro. Se vocês tiverem teorias do que essa mulher pode estar passando. Ou o que ela queria, comentem aqui. Esse cara estava em casa sozinho quando uma mulher começou a bater na porta dele. Como se ela estivesse fugindo de alguém. Dá pra perceber que ela está entrando em desespero. Vendo se não tem ninguém seguindo ela, nem nada do tipo. E provavelmente alguns de vocês que estão assistindo teriam o primeiro instinto de Vou abrir pra ajudar essa mulher. Já que provavelmente está acontecendo alguma coisa com ela. Porque é o que passa na nossa cabeça. Mas se você raciocinar um pouco, você vai perceber como essa situação foi esquisita e suspeita. Não, não, não. E o mais estranho é que quando começa a ter movimentação na rua, de outros carros passando, de outros vizinhos, ela se esconde. Como se ela tivesse medo de ser descoberta por outras pessoas. Um dos vizinhos desse cara faz um barulho na casa do lado e ela novamente se esconde e volta a bater na porta. O vizinho do cara liga a luz de segurança e ela fica extremamente transtornada e novamente se esconde no pilar. Que é estranho, porque se ela estivesse sendo perseguida numa situação de perigo, provavelmente ela sairia pedindo ajuda pra quem ela visse. E no próximo frame um carro chega, um carro que parece que ela tava esperando, e ela entra no carro e desaparece. Pra mim foi bem claro que essa moça só bateu na porta desse cara, porque provavelmente tinha uns três ou quatro caras escondidos em algum lugar. E assim que o dono da casa abrisse a porta pra ajudar ela, esses caras apareceriam e renderiam ele. Porque a moça agiu como se estivesse desesperada, fugindo de alguém ou alguma coisa. Só que qualquer movimento da vizinhança na rua, ela se escondia. E possivelmente o fato desse cara não ter aberto a porta também salvou a vida dele. Essa é a primeira vez na história que ser um homem sigma salvou a vida de alguém. Imagina que você tá dormindo, de boa, na sua casa. Aí você acorda com uma notificação no celular de que tem alguém na sua porta. Quando você vai ver, é essa porra aqui. Sim, isso mesmo, só mais um usuário normal de São Paulo chegando na campainha de alguém e lambendo o botão. E ele lambe e beija o botão com atitude. Tipo assim, esse beijo que ele dá na campainha foi mais romântico do que vários beijos que eu já vi entre pessoas na minha vida. Mas sei lá, ainda é um pouco assustador pensar o que aconteceria se o dono dessa casa só abrisse a porta com esse maluco chupando a campainha. Na minha opinião, provavelmente esse cara só sairia correndo de vergonha. Pelo menos eu faria isso. E o vídeo foi só esse, eu quis compartilhar um pouquinho do meu hobby atualmente com vocês. Esse hobby de ficar vendo câmera de campainha. Porque vocês puderam ver como tem situações bizarras que acontecem. E como eu disse, eu gosto de conteúdo de terror. Mas não o tipo de terror de... Ah, tem fantasmas na minha casa. O Curupira invadiu minha cozinha. Não, eu realmente sinto mais medo e acho muito mais bizarro e curioso coisas assim com pessoas reais. Porque é uma situação que, sei lá, amanhã ou depois eu ou você podemos passar por algo assim. É muito bizarro pensar isso. E eu só quis compartilhar um pouquinho aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até o próximo.